O Instituto Butantan pedirá à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorização para testes clínicos com uma nova vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador João Doria, em entrevista concedida no Instituto Butantan na manhã desta sexta-feira. O Instituto Butantan, em reunião do qual participei agora pela manhã, estará protocolando já hoje à tarde, no horário do Brasil, junto à Organização Mundial de Saúde, a OMS, esta vacina Butantanvac, para que a Organização Mundial de Saúde possa acompanhar, para e passo, todo o desenvolvimento da testagem, das fases 1, 2 e 3, dentro da velocidade, do cuidado e do zelo que a Organização Mundial de Saúde vem tendo ao tratar no combate à pandemia. Portanto, a OMS receberá ainda hoje também todos os certificados de protocolo desta vacina Butantanvac. O órgão paulista indicou que espera terminar a pesquisa com voluntários até julho, o que permitirá a aplicação no segundo semestre. O novo imunizante, chamado de Butanvac, foi desenvolvido pelo próprio Instituto Butantan. Segundo o diretor do Instituto Butantan de Mascovas, a vacina é usada com um vírus inativo e produzida a partir de ovos embrionários, um método tradicional e utilizado para a produção de vacinas da gripe. Seremos totalmente independentes, já temos uma capacidade de produção, nesse momento, de 100 milhões de doses por ano, poderemos produzir 40 milhões já a partir de maio desse ano, terminando a campanha da gripe, já iniciamos a produção de 40 milhões dessa vacina. A tecnologia, eu já expliquei, a mesma tecnologia da vacina da gripe, e agora aguardamos a aprovação da Anvisa para iniciar o estudo clínico. Isso será feito, acredito eu, muito rapidamente, e poderemos, se tudo correr bem, começar a usar essa vacina ainda no segundo semestre desse ano. Além disso, segundo Covas, a pesquisa já introduziu conhecimentos obtidos com a produção de outras vacinas. Então, nós ganhamos muita experiência nesse período, e o estudo para essa vacina é um estudo que pode ser encurtado, ele não é um estudo de uma nova vacina de que não se conhece nada a respeito do assunto. Não, ele pode ser feito de forma, inclusive, comparativa com as demais vacinas que estão sendo usadas, do ponto de vista de resposta imunológica, e, óbvio, nós vamos usar, como voluntários, as pessoas que não estão incluídas no programa de vacinação, no PNI, na previsão do PNI. Então, nós vamos recrutar pessoas, e isso deve ser feito de uma forma muito rápida, para participar do estudo, mas que não estejam sendo, nesse momento, vacinadas pelo PNI. Então, vamos lá.